E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nias e vamos continuando com The Last of Us parte 2. Bem, a gente parou aqui no último episódio, a gente agora está também sozinho. A Dina não pode nos acompanhar por causa do seu estado, né? Ela está grávida e escondeu isso da Ellie, senão a própria Ellie não teria aceitado que ela tivesse vindo nessa jornada maluca de vingança, né? Eu não sei se é pra cá que a gente tem que ir, porque aqui o negócio é grande, viu? O mundo é aberto, parece o mundo aberto, mas ele é semi-aberto, mas se a gente não tiver cuidado, a gente se perde aqui. Aham. Eu ouvi um barulho de tiros quando finalizou o último episódio, e a Ellie comentou que poderia ser o Tommy. Muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui nas fabricações de... Nesses outros atributos aqui que eu não estou muito familiarizado. Puxa, é complicado deixar alguma coisa pra trás, viu? É, mas não vai dar. Vamos aqui. Seguindo em frente. Lembrando, pessoal, um gostei sempre é muito bom, ajuda bastante aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. Porque eu vou estar aí colocando sempre novos vídeos. E vamos aí, vamos nessa. Eu sei que eu deixei um local lá pra trás, mas eu vou tentar seguir... Aqui o caminho principal. Caramba, será que eu estou... Indo para os lugares corretos? Ela parece que cai ali, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Cara, deve ser bem mais difícil, né? Com ela aqui sozinha. Porque a gente não vai ter mais o apoio da Dina, né? E ela ajudava bastante, cara. O que é isso? Boris Legasov. Parece coisa russa. Arquearia de Sunnyvale, em primeiro lugar. Devolve aí, cara. Ah, é verdade. Ela também sabe usar arco e flecha, né? Tinha me esquecido disso. Ok. Até que é bem bom. Feliz aniversário, papai. Melhor matador de instalador da quarentena toda. Ok. Nossa, foi bom eu ter vindo aqui, viu? Pegando muita coisa legal. Nossa, isso aqui é muito bom pra fazer upgrade nas armas. Nossa, será que eu consigo pegar mais coisa? Acho que não. Epa, antes da gente ir aqui pro upgrade, vamos... Dar uma olhadinha aqui embaixo. Tá cheio, cara? É sério? Sim, tá. Vamos nessa. Essa arma aqui, eu acho que eu já coloquei tudo que eu tinha que colocar pra deixar ela o melhor possível. Acho que não se faz mais nada nela, né? A não ser que apareça alguma coisa mais tarde aí. Eu vou no revólver, então. É o revólver do Joel. Caramba. Estabilidade, troca de empunhadura do revólver para reduzir o coice e aumentar a estabilidade. Menos 25% de coice e mais 35% de estabilidade. Opa, recarga. Isso aqui é legal. Não vou conseguir pegar mais munição. Porque quando não pode, ela simplesmente ignora. Show de bola. Volta lá. É. Acho que eu fiz um bom... Uma boa escolha. Porque as armas mais potentes, elas... Elas costumam ter a munição bem mais escassa. Ok, vamos embora. Muito bem. É, eu acho que agora eu consigo... Não, não consegui pegar. Ah tá, ela só consegue recarregar mais rapidamente. Mas tudo bem. Vamos embora. Ok. Cara, tem alguma coisa para ali, né? Mas o caminho correto é esse aqui. Eu vou tentar seguir sempre pelos... Eu acho que é esse, né? Porque se eu ficar ali, eu vou demorar demais, cara. Como eu chego ali em cima? Merda. Muitos dessas costumas. Aguenta aí, Tommy. Eu vou para baixo? Ou para cá? É, para cá não dá porque... O caminho está... Inabilitado, por assim se dizer. Oh, meu Deus. Muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui geral. Itens, itens e mais itens, né? Não dá para ignorá-los. Ok. Tem uma escada, cara. Quantos caminhos, hein? Eu vou pegar a escada. Ok. Talvez eu não consiga mais voltar, né? Caramba, tem cachorro. Caramba, eu tinha esquecido disso. Vai ficar mais difícil. Ai, meu Deus. Ok, pelo menos ele veio do cachorro. Vem cá, bonito. Vem cá, bonito. Ah, toma, 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 toma. Ah, mais cachorro, caramba. Onde é que eu vou, cara? Esses cachorros são complicados, viu? Cara, deixa eu sair daqui. Ela foi por ali. Brinca. Poxa, esses cachorros são medonhos. Não, vai passar aqui. Cara, se eu quebrar, isso aqui vai fazer barulho Ok, respira Ok, parece que eles não entram por aqui Não deixa ela fugir Cara, que desespero eu estou aqui Tentando me concentrar Caramba, tem gente aqui perto? Como assim? Primeiro dos cachorros eu consegui matar dois, viu? Porque eles cagoetam Entregam, né? Não, eu quero life Cara, está bem tenso aqui, gostei Hum Venha Pode vir, tem quantos? Tem um Tem mais alguém ali? Não, acho que não Porque eu tenho medo de ir atrás dela Construção está vazia E eu tenho problemas, né? Não, acho que não Ok Era a última Não dá pra ter certeza Porque essa música de suspense Não é coisa boa Eles estão lá Lá pra frente, cara Então não vai adiantar ficar por aqui, não Ok Tem um ali Eu acho que tem outro pra cá Que saiu correndo, né? Ah, cara Vou te pegar Cala a boca É, desse jeito vai calar a boca mesmo Muito bem Ok É, deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa dele aqui É, não deixou cair nada Só muito sangue Ok Essa primeira parte aqui Até que eu fui bem, né? Não morri Ok Ok Mais coisas Vou colocar essa aqui Vou colocar essa aqui Deixar o revolver E pra alguma situação mais Delicada Eita É bom não correr aqui não Porque Vai que aparece alguém, né? Ah, tá Eu tenho que usar esse Eita Eu tenho que usar esse aqui Em algum lugar Pra subir Hum Entendi Cara, é muito Anti-Arted Muito Nossa Mas Mas esse aqui Será que não vai descer? Ah Acho que ele desceu, né? Sim Ok Caramba É muito louco Estar aqui sozinho, viu? Hum Pera aqui Parece que é uma oficina de bicicletas, né? Porque tem muitas peças Ok Boris, eu sinto muito O que os lobos fizeram com a Sofia Foi uma barbaridade E eu me sinto meio responsável Aticiei a cidade contra os lobos Quando a Sofia Começou a pichar em cima das regras deles Não a dissuadir direito Eu escondi isso de você Pensei que ela fosse parar Eu sei que você quer ser vingado dos lobos E pode crer Que eu também me sinto assim Mas agora não é a hora Ainda não A gente tem que ser esperto Deixar a poeira baixar Todo mundo vai seguir o seu exemplo Para lidar com a situação Foi você um dos líderes Que daqui Logo depois do surto Você foi um dos líderes Você foi um dos líderes daqui Logo depois do surto E eu preciso que seja de novo Não podemos deixar tudo pelo que lutamos Ir para o espaço Deu uma engasgada aqui Mas Consegui ler Apareceu um Um console ali Mas não é Caramba É, eu acho que eu peguei tudo Que eu podia pegar aqui Ou não? O que é que eu posso fazer aqui? Caramba Hum Legal Para os doguinhos Eu acho que eu não vou ter Recurso para equipar isso aqui, né? Caramba Que eu tô todo cagado Esse revólver Oh Melhorou Olha Ficou sujo de novo Caramba É, por enquanto Não dá para fazer Muita coisa aqui Não, não Ok Muito bem Vamos embora Porque eu já perdi muito tempo aqui É, uma oficina de bicicletas também E uma loja Caramba Hum Aqui não mexe Não abre Não responde Vamos embora A gente conseguiu atravessar ali Foi? Eu acho que Eu acho que Eu acho que Epa Não, não dá para fazer nada para ali Dá para pular aquela cerca É, aqui é um salão de beleza É, aqui é um salão de beleza, né? Uhum Ok É, eu pude entrar por aqui, né? E pegar mais algumas coisas Eu vou colocar isso Eu vou colocar isso aonde Para cá não tem nada Cara Eu só dei a volta aqui Deixa eu tentar me situar aqui Eu não entendi Onde é que eu vou colocar esse Acho que é só para Ah, tá Sai fora Não, meu Sai Assim eu vou morrer Poxa Que vacilo, cara Pode vir Pois é, cara Como assim? Não lembrava disso Não lembrava disso Ok Caramba Que loucura, cara Como é que eu vou sair daqui Eu vou trocar aqui de arma Hum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu não estou vendo esse outro cara, esse outro infectado. Tchau, tchau. Ah, mas tem alguma coisa pra cá, da onde veio aquele bicho. Deixa eu dar uma olhada aqui geral. Tchau, tchau. Quando o Dali vier, ele vai te pedir o código, mas nem precisa dar, porque ele vai te pedir de novo umas oito vezes. Vai lá na oficina com ele e abre você o cofre. A combinação é 38265. Alguém tem que levar um papo com a mulher dele, sei que ele quer acreditar que ele vai melhorar. Mas a gente tem que ser realista. Eu ouvi dizer que na base da WLF tem médicos de verdade. Ninguém ia culpá-lo se ela fosse embora. Só o Boris. Mas, né, foda-se. Eu não vou pegar, não, isso aqui, porque eu devo estar longe de lá. É, mas aqui também é uma oficina, né? Não, não. Isso aqui é uma cozinha. Caramba. É, consegui. Caramba, o tanto de... Ah, tem flecha aqui pra pegar. Verdade. Nunca se sabe. Vamos embora. Eita. Foi forte, viu? Caramba, tem infectados aqui, viu? Hum... Hum, meu Deus. Ok. Vai, mata esse bicho. Esse aqui é mais zangado. Caramba, esse aqui me deu um bocado de tapa, viu? Ainda bem que eu tenho como fazer aqui... Opa. Muito bem, cara. Cara, eu tô perdendo muito... Muito life aqui. Mas tem um desses infectados que são mais rápidos, né? Mais agressivos. Ai, pensei que tinha visto alguém ali, mas é uma cruz. Oh, um... Um resto de coisa aí, de madeira. Não é? Vamos nessa. Um bicho de pelúcia ali, legal. Eita, que deve ter muita coisa aqui, viu? Perigo. Mais arquivos pra ler. Não sei se é um bom lugar pra ficar nessas coisas, mas tudo bem. Yolanda, eu sinto muito. Não vou poder mais cuidar do Alf. Você estava certa quanto aos lobos. Acabou que eles são ainda piores do que o Exército. Eu só esperava que a nossa própria vizinhança ficasse dividida. Todo mundo viu o que os lobos fizeram com a minha querida Sofia. Coitada. E como os vizinhos acharam que seria melhor revidar, deixando quieto. Eu merecia que me ajudasse a me vingar deles. Pagar sangue com sangue. Em vez disso, conspiraram contra mim. Estou... Então, eu agi primeiro. Caramba, eu tô lendo mal, hein? Caramba, outro arquivo. Tem umas moscas aqui rodando. Liquidação. Descontos de outono. Ofertas imperdíveis na Rosemonte. Traga este cupom e ganhe 25% de desconto no total da compra. Legal. Eita, muita coisa pra pegar. Dá pra fazer isso aqui também. E também um silenciador. Nada. Dá pra entrar ali, mas deixa eu dar uma olhadinha. Caramba, o que é isso aqui? O que é que tu vai fazer com isso, Ellie? Ok. Ah, um coldre de arma de duas mãos. Pressione para visualizar. Ah. Entendi. Cara, as portas todas pregadas com tábuas. Ok, vamos nessa. Ah, sabia! Poxa. Você já tá quase virando um... Um estalador. Caramba, que susto, cara. Vou pegar o arco, né? O negócio já está emendado no corpo dele com os esporos. É, isso aqui vai ajudar bastante na falta de munição. E também para a furtividade, porque não vai fazer barulho. Não, por enquanto eu vou usar o que eu tenho. Não vou gastar itens. Está cheio isso aqui, né? Não pega. Às vezes eu tenho que recarregar uma arma para liberar. Por que ele não pega, hein? Não está cheio. Estranho. É, estamos aqui bem munidos, hein? Muito bem. Vamos embora. Eita. Aqui. Eu estou ouvindo cachorros, é a impressão minha. Ok, já. Vamos embora. Vamos embora. Ela bota uma garrafa pet ali na... É... No revolver, né? Caramba, na pistola, sei lá. Caramba. Vixe. Está vendo ela aí? Não, cachorro, não. Não. Merda. Estamos atrás de duas pessoas. Que porra de fumaceira é essa? Ele explodiu um caminho moço. E vocês deixaram isso? Vai ela bater. Vai ser. Caramba. Que loucura. Muita merda. Não. Já comecei bem. Vem, top, top. Para tu ver. Poxa. E agora? E na dura que não vai dar. Tenho que ter estratégia Não tem como desviar das balas Então não adianta Ok Eu queria matar o cachorro Muito bem Cara, aqui vai ser difícil, viu? Mas... Vamos nessa Vamos com cuidado É, parece que aqui não tem ninguém, né? Muito bem Os problemas são os cachorros Esse é o problema É, pelo menos um dos cachorros já foram Droga Espero que o cachorro não me... Que é o cachorro? Ctrlcks Não deixe eu me escapar! Menos um para encher o saco. Acharam alguma coisa? Não achamos nada porra! Não estou vendo ninguém! Poxa! Deixa eu sair daqui... Deixa eu ver se eu consigo achar... Ih! Quem aqui está me vendo? Ok! Vai! Ele foge! Foge! Caramba! Poxa! Ai! Morrer desse jeito! Poxa! 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 Gostei daqui! Vamos lá! Eu vou ter que ter boas estratégias para sair! Ah! Começou daqui já! Por quê? Eu quero dar um jeito de subir... De subir aqui Que aí eu consigo ver todo mundo Tem que ter cuidado Porque deve ter alguém aqui em cima também E é bom não fazer barulho Se abaixa aí, caramba Cachorro nojento Eu quero pegar todo mundo Aqui em cima Alguém tá vendo ela? Não tem nada aqui Tchau, querida Ok Tem que conseguir ficar oculto aqui O maior tempo possível Aqui eu tenho uma boa visão, hein? Cadê o cachorro? Sai daí Vem, amiguinha Sai daí Vem, cachorro, pra tu ver O que acontece contigo Cara, tá tenso demais aqui, viu? Pegar esse cachorro nojento Poxa Poxa, tá nas últimas Cadê? Ah Que isso, cara Desgraçado Poxa Poxa Por aqui Ah Ah Vamos ver se tem alguém aqui, cara Nossa, não tô conseguindo nem falar Porque Muito bem Cara, eu já batei quanto já? E não acaba? Pode vir, eu tô aqui Ok, Ellie Eu acho que não tem mais nenhum cachorro não, né? Porque os cachorros são os piores Ó, tem alguém ali embaixo, cara Cara, tem um cachorro Ok Cara, tem quantos, cara? Aqui tá bom Por enquanto, né? Muito bem Não consigo fazer nada, cara Espero não ter nenhum cachorro aqui pra encher o saco Sai daí, caramba Lá, vem pra cá Poxa, cara Poxa, cara Vem, amigo Eu tô aqui num porto mais seguro Fico com medo Mas acho que eu tenho que ir até lá Tem que ter cuidado Porque pode aparecer alguém do nada Aqui Eu tô nas últimas Se aparecer um cachorro aqui Eu tô ferrado Ele não dá, cara Olá O problema é se eu tiver com cachorro Aí eu tô lascado Olá Ok Ok Cara, ele tá com uma arma ali poderosa, viu? Foi, todo mundo Tem mais alguém? Sim Tem dois ainda, cara Não tem itens pra fazer Cura Cura Um cachorro Um cachorro farejou você Continue andando Cara, tem um cachorro ainda Hum Lascou-se Vamos ver se eu acho alguma coisa Ei, eu tenho aquela bombinha Vamos botar ela aqui Porque ele vai farejar e vai morrer Isso, Totó Venham Hum 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 Muito bem. Vai, pisa lá na mina que eu coloquei. A gente tem que ter cuidado aqui, qualquer vacilo já era. O cachorro tem um pouco de dificuldade. A dificuldade de pular janelas foi o que eu notei. Cadê, cara? Eu vou jogar algum tijolo aqui, alguma coisa. Eu vou jogar algum tijolo aqui. Eu vou jogar algum tijolo aqui. Opa! Menos um. Cara, tem quantas pessoas ainda. Pelo menos com a flecha eu não... Eu não me entrego, né? Eu não me entrego. Parece. Eu vou ficar aqui mesmo nesse lugar porque é muito arriscado tentar peitar eles, viu? Cadê o cachorro? O cachorro está ali, cara. Poxa. Se tivesse alguma coisa aqui para jogar... Acho que tem alguma garrafa aqui. Eu não sei. Eu vou matar aquele cachorro. Eu vou matar aquele cachorro. Eu vou matar aquele cachorro. Só tenho uma flecha, cara. Se eu consigo pegar o cachorro fica simples e muito fácil matá-los. O cachorro me fareja de longe, cara. Eu ouço passos. Eu ouço passos, mas não vejo ninguém. Eu ouço passos. Eu posso pegar essa garrafa aqui e chamar a atenção. Eita, o cachorro já está ali. Querendo me pegar? Cadê o cachorro, cara? Agora tem esse cachorro aqui, idiota. Vem cá. Vem cá, Totó. Vem cá, Totó. Vem cá, Totó. Vem cá. 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 Bem pessoal, eu vou ficando por aqui Porque já deu aqui o tempo Nossa, foi muito legal aqui Muito desafiador Bem, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei Se inscreva no canal, comentem, compartilhem E me aguarde aí no próximo vídeo Um grande abraço a todos Tchau